A vida só é possível reinventada, anda o sol pelas campinas, que passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas, a tudo bolhas, que tem de fundo as piscinas de ilusionismo, mais nada. Mas a vida, a vida, a vida, a vida só é possível reinventada. Vem a lua, vem, retira as algemas dos meus braços, projeta-me por espaço da tua figura, tudo mentira, mentira na lua, na noite escura. Não te encontro, não te alcanço, só no tempo equilibrada, desprendo-me do balanço que além do tempo me leva, só na treva fico recebida e dada, porque a vida, a vida, a vida, a vida só é possível reinventada.